Pô, rapaziada, estreou aí o tal do filme da Barbie, né? Que assim, você vendo os trailers, você imaginava que era um... Eu não vi ainda, tá? Soltou aqui, né? Você imaginava que seria um comédia meio galhofa e tal, que a chance de ser bem ruimzinho era enorme. Só que, obviamente, tem um grande elenco e tá sendo muito elogiado, assim, tá muito acima da expectativa da galera pelo que estão falando. No próprio Rotten Tomatoes, que é um site famoso de críticas de filme, tá com 88% de aprovação, o que é um número absurdo, fora todos os outros. E a galera tá falando muito positivamente do filme da Barbie. É a Barbie estreada no mesmo dia do Oppenheimer, né? O novo filme do Nolan, que também tá sendo extremamente elogiado. Eu não consegui ver... Eu queria ver os dois, na verdade. Queria ver os dois. Queria. Com certeza queria. É... Após o tempo que eu não vou no cinema, a gente não... Né? Tá com o bebê, a gente não vai de cinema com ele ainda. Então, a gente não tem ido no cinema. Mas, você aí já viu o filme da Barbie? Curtiu? Não sei nem se estreou. Estreou já? Pra aqui no Brasil? Talvez tenha estreado mais? Então, aí falando muito positivamente do filme da Barbie. Curioso, né?